Fala aí galera, aqui ó, o DSKS Eu acho que é assim que se pronuncia, eu até esqueci de não ter o meu canal Aqui com mais um vídeo, eu vou dar uma pausa aqui, quando tiver de dar partida eu vou Voltei aqui galera Fou aqui com os carinha Maganub Ah, não deu certo Gente, não deu ele O papai comprou a pistola Galera, eu também ia gravar um vídeo de easter egg do Shazam, só que deu errado Eu acho que eu vou morrer, olha a pistolinha que eu peguei É claro, ele é muito difícil Vou jogar o carro aqui atrás Vou jogar o carro aqui atrás Vou ajudar aqui os carinha Vou realizar ele O cara tá meado, gente Quem já tirou muito a vida dele? Aí deitei ele, gente Onde? Finaliza, finaliza Boa, ganhamos galera Vamos pra próxima Comprar aqui Eu já posso comprar WM, ó Tiago Então tem que guardar dinheiro Vamos lá galera Antes eu gravava pelo modzinho Agora eu grava pelo recorde Ali o carinha ali Ó Deitei, gente Deitei, deitei, deitei Finalizou, gente Deitei, deitei, deitei Não Não Aí Mata, Tiago Ai, Tiago Ele tá meado Ele tá do lado de fora da casa, Gabriel Ajuda, Tiago Ainda matou Para de gritar Ainda matei Não, eu gosto de comprar a 12 A do eu mato de masca a 12 Comprar aqui um gelo Não, eu tô comprando a 20 MP, velho Comprar só uma água Eu vou ver aqui Esse vídeo é capaz de sair amanhã hoje Capaz de eu gravar duas partes, meu Deus Colocaram aqui Bougue do capa Botei gel Vai sozinho, vai bobão Ali Já tô ruxando Deitei um Aham, toma Usa um kit Só tem mais Só tem mais Ali ele Deu um capa Ai, Gabriel, me ajuda Deu um capa Me ajuda, Gabriel Me ajuda, Gabriel Ó, ó, ó Morre Morreu Perdeu à toa Nós três não era para ajudar Não dá para brincar com o Gabriel O Gabriel não sabe brincar, não Boa, eu sei que você joga o Gabriel Ele não sabe jogar A quantidade de três pessoas Aí o outro cara é proia Tem chance Eu vou dar até um like aqui pra ele Alguém fala pra ele desativar o cachorro, a pantera Ai, o gato tá fechando Ai, o gato tá fechando Desliga esse mico Desliga esse mico Vai, vai Eu deixei o cara minhadão Comprei um monte de gel Tá com meu dedo Então agora eu vou ajudar Comprei uns dez gel Quatro Ai Foi o carinha ali O pro, o Thiago Foi o pro Tá aqui, Gabriel, é um cara Ruxa sozinho não, velho Eu tô ruxando porque eu tô com dor Onde é que tá? Ah, tu ajuda eu Ajuda eu Ó, cá finalizou É o pro Bota gel, bota gel Ó, bota gel E aí, o que a gente tem um cara Até porque eu tô no corre Olha aí E galera, começa a partida Gabriel vem em mim, vem em mim, Gabriel, vem em mim, vem em mim, vem em mim, ajuda, ajuda, não, não corre! Gabriel vem, vem, vem em mim, vem em mim, vem em mim, Não, galera Vou comprar dois De guardar de mil Vou comprar uma granada de gel Ah, vou comprar uma granada de gel Vou comprar um bolete Vou comprar um dinheiro Um Comprei uma granada de gel E guardei dinheiro Você pode ver que eu e o Gabriel mudou de skin, né? Você já sabe Que o Gabriel é meu irmão Ai, de trás, costa, costa, costa Corta, dá o ruxadão Vai pra cima, vai pra cima Vou tentar pegar na negativa Tentei pegar na negativa, não deu Tem um carinha que tá ruxando Eu vou salvar o cara aqui Poxa, para Ajuda a ver, meu irmão Eu não sou proíbe Gabriel, atrás Sou proíbe Só para nobre Esse daí eu não sei que é noob É, claro Agora eu vou comprar um MP Agora eu vou comprar um MP Uma granada de gel Então é um MP e uma granada de gel MP 40 Vai por onde? O que você comprou da última vez? Um colete, três Só Vai por onde? Ali um cara Dá um cara aqui, hein? Ai, deu um capa, deu um capa A única coisa que eu tenho que fazer agora é esconder Porque tem um aqui, né? Vai abrir, ele tá de MP Recarrega MP E? Ele tá de raque Um churinho me matou Tá de raque mesmo, tá Tá de raque Um churinho me matou, sou Tá de raque Tá de raque Tá de raque Tava bugado Tirei o print Tava bugado Agora sim E bugou essa porra Agora o bagulho vai ficar doido Comprei MP Comprei 3 já Comprei não, pô Deve não Deu pra compensar MP 40 Pronto, começou a frescura, boy Eu tô se transportando Corre, ura, boy Não vai, caralho Não dá pra correr, não Ai, porra, vai Uxa, começou a frescura Dá, ela caiu Não, vai, caralho Tem que abrir um Vem, vem, pra cá Te ajudei Cadê, cadê? Já com tal carinha Não sei Tô ouvindo Tenta pegar ele pela negativa, Gabriel De costa Eu vou me tampar aqui dentro pra não ficar quente Tenta pegar ele pela negativa Pronto Olha o que que eu fiz Um joelho e um joelho Pega sua fama e jampamita O Gabriel disse que entrou Que janela? Tô ouvindo que ela tá ruxando Deitei o rato Finalizei o rato Pode vir, Gabriel Pode vir, pode vir Matou o rato Matou só três O cara tava com o Scar Ai, tem uma ali na frente Onde? Tem uma ali na frente ali Tô ouvindo Eu não, peguei só um gel Você tá fechando, Galá Finalizei um Finaliza Dei Olha aqui Acalhado Viva Lá na linha, lá na linha Olha essa aí Não vou te pegar de costas Meu Deus Esse vídeo vai ficar por aqui Tchau